Na madrugada de sábado, um jovem foi assassinado no bairro Esplanada, da zona sul da capital, área da décima delegacia. Raimundo José tinha 22 anos. 21 anos, né? A senhora é a mãe? Sou. Ele não tinha passagem pela polícia? Tinha, não. O que foi que aconteceu? O que a senhora já soube de informação? Não, eu já vejo o pessoal falar, um derrancou, outro diz, outro diz, um diz que chegou três caboclinhos, olhou pra cara dele, deu um tiro, pegaram e mataram ele. E outro diz que chegou a hora da festa, teve uma festa, não sei de onde, aí a mulher viu ele deitado no banco da praça. Porque ele não morava, morava lá em casa e no mesmo tempo estava morando com a dona. Aí eu não sei que mulher, acho que tem um homem que deixa o homem dormindo lá de fora. Estava morando, tinha uma companheira, né? Tinha, companheira. E aí tem a informação também de que já foi um rapaz que passou numa moto e disparou, né? Você sabe dessa informação? Não sei, não. Ele tem filhos? Tem nada, rapaz solteiro. E eu só quero a justiça pela morte do meu filho. A senhora mora na Irmã Dulce? Na Vila Irmã Dulce. E ele já estava morando na região do Esplanada com outra pessoa lá? Na Vila Irmã Dulce também, com outra pessoa. Aí a senhora viu ele ontem, que horas, a última vez? De seis horas pra sete horas que ele foi lá em casa, porque ele estava lá em casa comigo. A senhora já recebeu a notícia de que ele estava, morreu no local, nem socorrido foi, né? Não, morreu no local, depois que a ambulância veio pra levar. Tiros a queima-roupa, bem de perto mesmo, né? Um disse que ele estava dormindo. Eu não sei. A senhora acredita o que aconteceu? Por que mataram? Se ele não tinha envolvimento, a senhora disse. Não, não. Mas quem vive com gente que não presta... Ah, ele estava com más companhias nos últimos tempos, né? Nos últimos dias. É a mulher dele. Pois é, a mulher... Ah, você está dizendo que a mulher dele botou ele pro caminho errado. Eu não... Por isso que eu não quero falar. Tá certo. Como é o nome da senhora? Dona Francisca. A mãe, gente, está lamentando, além desse corpo, desse rapaz que foi removido aqui durante a madrugada, mais três assassinatos, são quatro assassinatos, até amanhã de sábado, hoje nós estamos gravando, né? E mais outros corpos aí de acidentes de trânsito. Seis, sete corpos já agora pela manhã, de sábado, de sexta até sábado, aqui no IML. Infelizmente, o número todo final de semana cresce, né? Essa é a situação. A mãe desse rapaz está liberando o corpo para fazer o velório e, consequentemente, o sepultamento na região da Vila Irmã Dulce.